Nesse vídeo eu vou trazer para vocês as ações para agosto segundo o mapa do Dividendo Inteligente, o MDI, trazido pela plataforma AGF+. Então vamos ao vídeo. Salve, salve investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar, você clica no botãozinho vermelho de inscrever-se para ajudar esse canal, tá bom? E aqui estou com a plataforma AGF+, o mapa do Dividendo Inteligente, que eu deixo o link aí na descrição caso você queira testar por 7 dias essa plataforma. E antes de mais nada, o que significa o Dividendo Inteligente, o mapa do Dividendo Inteligente? Isso é para quem não sabe, por isso que eu sempre trago aqui no comecinho do canal, porque tem gente entrando agora. O mapa do Dividendo Inteligente é um rastreamento criado pelo Barça ao longo de toda essa trajetória como investidor de mais de 50 anos de Bolsa, em que ele foi observando quando as empresas costumavam anunciar os seus dividendos e juros sobre capital próprio. Então, por exemplo, o BB Seguridade, que é uma companhia recente, a IPO em 2013, mas enfim. BB Seguridade costuma anunciar em fevereiro e agosto. Então, o que o Barça pensou? Como essa empresa costuma anunciar nesses meses, eu compro a ação no mês anterior, ou no mínimo semanas anteriores. Por que eu faço isso? Porque a sardinhada, quando é anunciado o Dividendo, ela vai tudo lá comprar a ação e nessa compra faz o preço subir. Então, tem o anúncio, o preço sobe. Aí eu não compro barato, se eu não conseguir comprar antes desse movimento de alta. É claro que isso é uma tendência, nem sempre isso acontece, mas costumeiramente acontece. Então, para que eu compre sem essa alta e tenha um dividendo maior, eu me utilizo do Dividendo Inteligente para as aquisições. Maior detalhamento a respeito do mapa do Dividendo Inteligente, eu deixo no meu site, que eu também deixo aqui na descrição do Mirai Invest. Então, vamos lá. Começando aqui pelo setor de alimentos, temos ali a Camil. Vou trazer a Camil para vocês. O Dividend Yield da companhia está inferior a 4%, está com o Dividendo baixo, mas a companhia se valorizou nos últimos 12 meses. O que é interessante, afinal, a maioria das empresas estão caindo nos últimos 12 meses. A companhia está crescendo receita. Se você pegar aqui o QG de receita da companhia, 12% a taxa composta dela aqui, mas não está crescendo o lucro. Isso aqui é ruim. Tanto que o PL da companhia está bem alto, bem acima da sua média, porque caiu o lucro. Quando caiu o lucro, o PL acaba ficando aqui muito alto. Está com o PVP ali ok, está abaixo da média. Mas a companhia enfrenta dificuldades nas suas margens, um setor muito competitivo. Ela paga ali proventos com uma certa frequência. Em 2021, pagou a cada trimestre, mas um provento baixo, 4%, mais ou menos. De qualquer forma, embora tenha havido queda de lucratividade quanto ao crescimento dos últimos 5 anos, a empresa, nos últimos anos, não apresentou prejuízo. Então, isso aqui é interessante. É uma companhia que tem saúde financeira. A dívida da companhia não está tão grande assim, mas como eu mostrei para vocês, é um setor muito competitivo. Então, é difícil de crescer lucros dentro desse setor. E para dividendos, especificamente, parece ser uma boa estratégia investir em Camil, mas sim pensando em crescimento. A companhia é uma small cap, tem um valor de mercado de 3,7 bi. Então, para quem pensa em empresas pequenas, com market cap pequeno, e acreditam que ela vai se valorizar, Camil pode ser uma opção, mas não é porque é uma small cap, significa que ela irá se valorizar. Até porque, como eu mostrei para vocês, está crescendo receita, mas não lucros. Camil, eu fico de fora, observo os movimentos da companhia, mas prefiro ficar de fora. Prosseguindo aqui, em relação ao setor bancário, temos o Banco do Brasil. Costuma anunciar um provento em agosto. Hoje, o banco está cotado ali a R$33,00, R$33,15. Ali, em maio, chegou no seu topo ali de R$38,56, olha só. E dali, até agora, sofrendo uma desvalorização de 14%. Caiu bastante. Só que quem pegou o Banco do Brasil, por exemplo, a R$28,00, R$29,00, até R$30,00, está tendo uma boa rentabilidade com o Banco do Brasil, de mais ou menos 18%, 17%. Para quem tem Banco do Brasil a um preço médio de R$30,00, o que ele poderá pagar de dividendo nesse ano, que é aproximadamente R$3,63 por ação, você vai estar ali com um dividend yield de 12%. Quase a taxa selic só de dividendo, fora que o banco se valorizou nos últimos 12 meses. E esse gráfico aqui, ele considera os dividendos. Não o reinvestimento de dividendos, mas ele está ajustado pelos dividendos. Mas quem, enfim, comprou a R$30,00 e tem hoje aqui a R$33,00, está pelo menos ganhando 8%. Então, você pega 8% mais 12%, tem no mínimo 20% de rentabilidade com o Banco do Brasil a R$33,00. O banco ainda segue barato, é um PL de R$4,66,00, isso é 33% abaixo de sua média histórica. O PVP do banco, 0,6%, isso é quase 37% abaixo de sua média. Está negociado aqui, muito próximo da metade do valor patrimonial da ação, que é R$51,76 atualmente. O banco apresentando aí, crescimento de lucros muito interessantes, de 23,75%, a taxa composta nos últimos 5 anos. Mesmo não crescendo receita, está crescendo lucro. Esse crescimento de lucro aqui, se deve também pelo fechamento de agências, né? Isso vai melhorando a eficiência do banco. E aí, o que me surpreende até hoje, é um banco do porte do Banco do Brasil, com uma carteira de crédito excepcional, dominando o crédito rural. Detendo aí um patrimônio líquido de quase R$150,00 bilhões, negociando abaixo de R$100,00 bilhões no mercado. E aí, que você vê o quanto o risco estatal faz com que uma companhia seja subprecificada no curto prazo, mas isso tende a se ajustar no longo prazo. Não estou fazendo nenhuma recomendação, mas é por conta disso que eu tenho o Banco do Brasil na minha carteira, representando quase 50% da minha posição toda nas ações da carteira pública do canal. Um outro banco que poderíamos trazer aqui é o Banrisul, costuma anunciar em agosto. Então, você compra em julho, que é esse mês. Tem o Banrisul em carteira, 500 ações preferenciais classe B, que é a que tem um finalzinho, 6. O banco é um caicá infinito, já caiu mais de 20% nos últimos 12 meses aqui. Se você pegar o gráfico aqui do banco, em relação à sua cotação, já caiu R$3,94 nos últimos 12 meses. Estou numa tendência de baixa aqui, bem clara. E por que isso está acontecendo com 30% de queda? É que o banco apresentou esse resultado bem ruim aqui, bem fraco, de R$164 milhões no primeiro trimestre de 2022, reduzindo ali, inclusive, a sua margem financeira. Então, enquanto os demais bancos foram bem, principalmente o Banco do Brasil, o Banrisul veio com um resultado fraquinho. E aí, obviamente, que o mercado não perdoou, fez o banco ser solado. E aí, hoje, ele está negociando abaixo da metade do valor de patrimônio líquido, o que é 55% abaixo da média histórica do Banrisul. É um banco que remunera muito bem os seus acionistas, tem um dividend yield muito interessante. Com essas cotações aqui, é bem provável que o banco pague 12% a 13% desse ano de yield, mas para quem está conseguindo comprar R$9,00, eu mesmo comprei acima de R$10,00, então eu estou me ferrando ali. Mas olha o crescimento de lucros desse banco, muito baixo, também não cresce receita. Tem uma margem bem ruim, a margem financeira do banco, caiu, inclusive, no primeiro trimestre. O banco tem lucros aqui que andam de lado, cresce muito pouco. Por conta desses motivos, parei de comprar Banrisul. Não adianta você ficar pensando só em dividendos, só em dividendos, porque se fosse para pensar só em dividendos, eu compraria tudo em fundos imobiliários, que paga mais dividendos, os fundos de papéis, por exemplo, do que as ações. A gente tem que pensar também no potencial de valorização de uma empresa, porque o que importa efetivamente no longo prazo é valorização mais dividendos. Ficar só no dividendo parece não ser uma boa opção entrar no mercado ultra volátil, como é o das ações. Então, por que tem o Banco do Brasil com maior posição e o Banrisul com uma posição pequena? O Banrisul para remunerar a carteira previdenciária é exclusivamente uma pequena posição, e o Banco do Brasil, porque o banco, além de ser muito barato, é bem lucrativo e tem um potencial de valorização por conta disso muito grande e, além de tudo, ainda paga um excelente dividendo. Então, ele une todos os pontos que o investidor deve buscar. Saltando-se aqui para o setor elétrico, energia elétrica, para agosto temos Taesa, mas atenção para a Taesa. Primeiro que ela está negociando aqui é R$39,00. Então, com o Ibovespa a 99 mil pontos, a empresa realmente não cai. Uma empresa de investimento não tem tanta ação alugada ali e também não tem tantos especuladores. Hoje, a Taesa não está uma grande pechincha. Ainda assim, não está efetivamente tão cara assim, mas não está barata. O problema da Taesa é a sua dívida. O endividamento hoje da Taesa ficou um pouquinho grande, até porque ela emitiu debêntures recentemente. Ela está com uma disponibilidade de caixa de 1,4 bi, mas decorre de debênture. E se ela for utilizar isso aqui para pagar ainda mais dividendos, é meio complicado. Veja, ela emitiu mais debêntures aqui, a 12ª emissão, 1,2 bi. Isso aumenta o endividamento da empresa. Então, a Taesa pagou nesse ano esses R$800 milhões aqui de dividendos. Foi pago dia 31 de maio, esse provento, R$2,32 por unit. No meu preço ali de R$30,00 em Taesa, eu recebi 7,7% de dívida em yield. Agora, quem tem a 37, mais ou menos, grande parte aí, recebeu 6%. Então, assim, ela já pagou mais de 6% de yield no corrente ano. Se ela for pagar mais, ela vai se utilizar ali de dinheiro advindo de dívida, que são as debêntures. Então, se ela for pagar, é esperado que ela pague no máximo a metade desses R$2,32. R$1,00 ali, R$1,10. Então, mais uns 3% de yield ali, chegando próximo de 9%, 10% no ano. Para mim, vai superar isso, por conta do meu preço médio. Só que nós devemos lembrar ali que no ano de 2021, a empresa não anunciou em agosto. O pessoal estava preocupado. Ela acabou anunciando em novembro, e eu lembro muito bem disso. Então, pode ser que a empresa acabe não anunciando para agosto, tá? Só que, historicamente, é que a gente pega 2020, teve anúncio em agosto. Por isso que a plataforma rastreou esse momento. Não sabemos o que vai acabar acontecendo aqui com a Thaesa. Lembrando que eu fiz uma pergunta junto ao site de relações com investidores da Thaesa, recentemente. E ela respondeu que não há por que se preocupar com a alavancagem financeira da empresa, já que o setor de transmissão tem como característica rápida desalavancagem, e que esse patamar de dívida não vai se sustentar por muito tempo, sendo que a dívida, segundo a Thaesa, seria bem estruturada, com prazo médio alongado de 5 anos ali no máximo, e baixa o custo 5,07% aqui de juros. Sendo que a empresa ressaltou que investimentos e dividendos, ela continua respeitando. Então, pelo menos um dividendo pode ser que tenha, mas não em agosto, talvez novembro ou dezembro. Outra empresa do setor elétrico aqui, mas seria uma geradora, a S Brasil, que já não paga dividendos há muito tempo, por estar aí com projetos de troca da sua matriz energética. Seu EBIT, a partir de 2024, já vai ser praticamente 50% de outras matrizes que não a hídrica. Então, a companhia não está tendo dinheiro para pagar dividendos. Veja que esse dividendo aqui é insignificante. Os resultados da empresa ali estão bem fracos, porque ela não está conseguindo lançar na contabilidade lucro, e também porque ela sofreu muito com a crise hídrica no ano de 2021, fazendo com que ela comprasse energia mais cara para revender ao seu cliente. Mas é uma empresa aí que tem um grande potencial de dividendo projetivo, caso todos os projetos dela se concretizem muito bem. Lembrando que ela tem um payout histórico de 100%, o que faz o pessoal comprar a S Brasil, pensando em dividendo. Mas não, atualmente, atualmente não vai ter dividendo bom. Só lá para 2023, 2024. Então, no caso da S Brasil, não adianta você comprar a S Brasil esperando receber dividendo aqui para agosto, que você não vai conseguir. E até por isso, que é bem improvável que mesmo que a companhia anuncie algum dividendo, ela vá subir. Por quê? Porque o dividendo vai ser tão baixo, que obviamente o mercado não vai fazer com que a companhia suba tanto. Ao menos é o que se espera. Pulando isso aqui para as holdings aqui no setor financeiro Itaúsa, ela costuma ali anunciar também um dividendo em agosto, que não seria ali aquele provento que a Itaúsa já determina no começo do ano, que seria de R$0,02 por ação. É esperado algum provento superior, entre R$0,11 e R$0,12, sabemos ainda. Mas outra companhia que você não deve comprar com foco em dividendos, ao menos não atualmente, porque a empresa está fazendo aquisições, usando caixa não para distribuir provento, mas ou para bonificar, ou, como é o foco hoje da empresa, fazer aquisições. E a próxima aquisição é a CCR. Só que hoje o nível de preço de Itaúsa, abaixo de R$9, acaba sendo uma oportunidade historicamente. Sendo que hoje o PL dela aqui está bem baixo mesmo, 5x lucro, 39% abaixo da sua média. A companhia está crescendo lucro, crescendo receita, crescendo margens. E em 2021 conseguiu acender o seu lucro, tendo lucro recorde em relação a 2019, por conta dos resultados de Itaúsa. E hoje a empresa negocia muito próxima do valor patrimonial da ação, algo que é bem raro. Então Itaúsa hoje está barata, não tem carteira, mas sigo de olho. Também não estou fazendo nenhuma recomendação. E é importante ressaltar aqui que as duas Itaúsa têm tag along de 80%, só que a Itaúsa 3, as ordinárias, têm uma liquidez média diária de R$1 milhão, enquanto as preferenciais têm de R$170 milhões. Sendo que mesmo com essa liquidez mais baixa, as ordinárias são um pouquinho mais caras. Por isso que o pessoal compra ITSA 4. Eu mesmo optaria nesse caso por ITSA 4. Sendo que a projeção de dividendos da plataforma GF+, para Itaúsa, é R$0,43 centavos. Então é exatamente isso, vai pagar de R$0,11 a R$0,12 centavos aí, nesse dividendo que é anunciado ali em agosto. Então não espere receber mais que 5%, 6% de yield, até 7% eventualmente, se a companhia chegar abaixo de 8% nas condições atuais. Pulando-se para o setor de mineração e siderurgia, vamos pegar aqui Gerdau, em especial a Gual 4, a controladora, porque é a que tem mais desconto. Nem olhe para esse yield aqui excepcional. Decorre, obviamente, um cenário bem favorável do ano passado, com minério de ferro lá nas alturas, que não está acontecendo atualmente. Mas a companhia é uma das mais baratas do seu segmento, múltiplos ultra descontados, mas é uma companhia cíclica, que apresenta alguns momentos de prejuízo na história. Então é uma companhia que você deve ter muito cuidado, pensando aí em colocar na carteira previdenciária, que não tem tanta estabilidade. Hoje é um excelente momento em que a dívida da companhia está controlada, e o yield está bem elevado. Mas eu não colocaria Gerdau na carteira pensando em dividendos, eu colocaria pensando em valorização, eventualmente até para uma venda, se a empresa se valorizar demais, porque é muito difícil carregar para sempre uma companhia cíclica, como a Gerdau e outras aí do setor de mineração e siderurgia. São empresas mais de oportunidade mesmo, e você em algum momento vai ter que acabar vendendo essas ações, porque subiram muito. Era assim que fazia, por exemplo, o Graham, com ações muito baratas. Por exemplo, hoje que eu vejo o Ziminas e a própria Gual, e se subisse demais, vendia pelo menos uma parte, ou vendia tudo, eventualmente, para aproveitar outras oportunidades. Não é aquela companhia, então, que você se utiliza do buy and hold, ele clássico, compra e esquece na sua carteira. Não dá para fazer isso. Se você não quiser se preocupar com a grande oscilação dessas empresas, dos seus resultados, do setor e também da cotação da empresa, então nem ingresse nesse tipo de empresa. Pulando isso aqui para o setor de seguros, temos o BB Seguridade, que eu já antecipei para vocês no começo desse vídeo. A empresa subiu bastante nos últimos 12 meses. É a seguradora que acabou mais se valorizando. Ela tem esse PVP esticado aqui, porque ela se utiliza do patrimônio do Banco do Brasil para suas operações. É uma empresa que paga semestralmente, um em agosto e outro em fevereiro. Por outro lado, a Caixa de Seguridade está estudando fazer pagamentos trimestrais. E aí, até nisso, a Caixa de Seguridade vai acabar ficando mais interessante. Eu já fiz um vídeo sobre Caixa de Seguridade e BB Seguridade, eu vou deixar aqui no card. Mas o fato é que hoje as ações da BB Seguridade subiram bastante e a Caixa de Seguridade, na minha visão, está em uma melhor cotação e no melhor momento também até de resultados. Não estou fazendo recomendação. Até porque BB Seguridade, como eu já falei para vocês, para mim não faz muito sentido comprar, porque o Banco do Brasil tem ali a maioria das ações da empresa. Então, comprar Banco do Brasil, você já fica exposto em BB Seguridade, além de ficar exposto no setor bancário efetivamente. Por fim, em relação ao setor de serviços financeiros, temos a Cielo. Eu colocaria só a Cielo aqui, GetNet, esquece, que ela quer fechar a capital. Então, Cielo, uma ação que desde a minha compra, após o resultado ali do primeiro trimestre, subiu 70% em pouquíssimo tempo. É por isso que eu digo, o investidor é um eterno arrependido. Ou ele se arrepende de ter comprado muito pouco de uma ação que subiu muito, que é o meu caso aqui de Cielo. Ou quando a ação cai muito e ele se ferrou, ele se arrepende de ter comprado aquela ação ou em determinada quantidade que ele não conseguiria suportar. Então, já se acostume com isso, que você sempre vai estar arrependido. Seja quando você ganhar, seja quando você perder. De qualquer forma, Cielo, hoje, próxima dos R$4,00, já não é aquela mais pechincha igual a gente via, perto de R$3,00, R$2,80, R$2,90. A empresa já está negociando acima do seu valor de patrimônio líquido, algo que eu prefiro não comprar, principalmente porque é uma empresa mais arriscada. A gente já sabe da história de Cielo, hoje a sua margem é bem baixa diante da grande concorrência desse setor de meios de pagamento. A companhia não está mais tão barata assim, o PL dela já está acima de 11 vezes lucro. Então, hoje, Cielo não é uma grande pechincha. E mesmo assim, continua subindo. Não é porque a companhia já não é mais barata que ela não vai parar de subir. O fenômeno de regressão à média, ele ocorre não necessariamente no curto prazo. Então, não temos como prever, só sabemos que ele acaba ocorrendo em algum momento. De qualquer forma, hoje a empresa é lucrativa, tem uma dívida líquida controlada. Então, ainda que Cielo, eventualmente, entre em um grande declínio, porque ela precisa se inovar diante das atuais condições de mercado, atualmente, não há nenhum risco de falência em Cielo, ao contrário do que muitos pensam. Mas, eu não compraria Cielo, pensando em dividendos, por mais que esteja no mapa do Dividendo Inteligente, porque hoje, dividendo de Cielo é algo muito incerto. Em 2021, pagou até um dividendo interessante em vários momentos aqui, mas em 2022, pagou muito pouco até agora. Então, não temos como saber. Mas, ela sim, anuncia um dividendo em agosto, mas provavelmente será bem baixinho, de 2 a 3 centavos. Mas, já vai deixando aqui nos comentários, quais das ações desse vídeo, você pretende comprar em julho? Quais delas você tem em carteira, ou está apenas no seu radar? Conta aqui pra mim da Mirai. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse aqui é o canal Mirai Investim. Até o próximo vídeo. Fui!